Hoje não tem treta no baile do Pantanal A treta é assim mulher Bucita e pau 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 Bucita e pau 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 Bucita e pau Bucita e pau 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 Bucita e pau Hoje não tem treta no baile do Pantanal Hoje não tem treta no baile do Pantanal A treta é assim mulher Bucita e pau 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 Bucita e pau Bucita e pau Pau Bucita e pau Bucita e pau Pau Bucita e pau Hoje não tem treta no baile do Pantanal Hoje não tem treta no baile do Pantanal A treta é assim, mulher Pra comer as da Marconi, não tem dique nem segredo Pra comer as mina do doce, não tem dique nem segredo 17 Fontanal, não tem dique nem segredo Elas dá sem medo, elas dá sem medo Bota a calcinha pro lado que eu vou te comer no pelo Elas dá sem medo, elas dá sem medo Bota a calcinha pro lado que eu vou te comer no pelo Elas dá sem medo, elas dá sem medo Bota a calcinha pro lado que eu vou te comer no pelo Hoje não tem treta no baile do Pantanão Hoje não tem treta no baile do Pantanão Hoje não tem treta no baile do Pantanão A treta é assim, mulher Bucita e pau Hoje não tem treta no baile do Pantanão Hoje não tem treta no baile do Pantanão A treta é assim, mulher Bucita e pau 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 Hoje não tem treta no baile do Pantanão Hoje não tem treta no baile do Pantanão A treta é assim, mulher Pra comer as da Marconi não tem dique nem segredo Pra comer as mina do doce não tem dique nem segredo 17 Pantanal não tem dique nem segredo Elas dá sem medo, elas dá sem medo Bota a calcinha pro lado que eu vou te comer no pelo Elas dá sem medo, elas dá sem medo Bota a calcinha no lado que eu vou te comer no pelo Elas dá sem medo, elas dá sem medo Bota a calcinha pro lado que eu vou te comer no pelo Gelança funk é pica, moleque que predomina No Youtube caralho é terrorista No Youtube caralho é terrorista Tamo junto, tá ligado Tchau 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 Amém.